Trocar o Tifto 85 por um pânico Ah, eu não trocaria Qual que é a melhor pastagem? A melhor pastagem é a que tem formada na propriedade Se eu já tenho um Tifto 85 formado Mesmo aí na região de Aracatuba Se eu vou formar uma pastagem Beleza, minha propriedade não tem pastagem nenhuma E eu vou formar uma pastagem Qual pastagem eu vou formar? Qual o objetivo que eu quero da área? Ah, eu quero ter vacas de mais alta produção 20, 25, 30 litros de leite Eu vou ter manejo na propriedade suficiente Para a gente trabalhar com o Tifto 85? Eu vou ter mudas? E quando eu falo de mudas Para a gente poder trabalhar Na casa de 16 a 20 mil mudas Por hectare Para fazer esse plantio O Tifto obrigatoriamente A gente vai ter que fazer algumas roçadas A cada dois A cada três pastejos A gente vai precisar abaixar a altura dele A gente vai trabalhar ele Deixando a altura residual de um punho Em torno aí de 7 centímetros A entrada de 20 a 25 centímetros Então a gente Eu vou conseguir adequar esse manejo? Ok, ótimo Pânico O bombaça Eu já não tenho Mais recomendado muito Por causa desse florescimento dele Já o paredão E o E o zuri Eu tenho recomendado assim Sem medo Nas propriedades Vocês podem acompanhar o canal Os vídeos de antes e depois De áreas que a gente está recuperando Com a adubação São pastagens assim Bem interessantes Mas trocar uma pela outra Só se a gente fosse formar Ah, vamos formar Aí sim Aí a gente opta por uma pastagem Ou por outra pastagem Dependendo do nível tecnológico De quem vai manejar Então, por exemplo Hoje eu tenho uma propriedade Que a gente Não trabalha com pastagem Perene Toda pastagem lá São pastagens anuais São pastagens anuais de verão E pastagens anuais de inverno Por que a gente faz isso? Porque o produtor lá Ele é muito bom Ele planta na hora correta Se choveu E tiver que plantar de varar A madrugada plantando Ele vai lá Faz Tem trator Tem os equipamentos na propriedade Tem área que permite isso aí Então, tranquilo Todas as demais propriedades Que eu trabalho Não A gente trabalha com pastagem Perene A gente tenta perenizar Quando a gente fala de leite Propriedade de leite A gente tem perenizado Em torno de 40 A 60% Da propriedade E de 40 A 60% Fica para a produção De volumoso E aí isso vai Dependendo de cada região A gente vai ter um pouco mais Um pouco menos Vamos pegar ali Em torno de 50% De pastagem E 50% Para a produção De volumoso Pensando nesse volumoso Sendo milho Esse volumoso Focando na de açúcar A tendência A gente vai trabalhar Com área um pouco maior De pastagem Que a produtividade Da carne é um pouco maior Mas seria isso aí E vamos continuar Essa conversa Que ela é interessante Música 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 Música